Não tem graça sem ter órgãos fazendo política e participando nos palanques. Queria cumprimentar, ele agora está com o coração renovado. Ele vai entrar nessa campanha, foi em São Paulo, fez uma revisão, está em tempo. Diz que vai caminhar de casa em casa. E ele sabe fazer tudo bem. Quero cumprimentar o meu amigo Biné, esse grande prefeito, e ao mesmo tempo cumprimentar o Parinho e o Paé, junto com a Ana do Gás. Dizer, minha gente, que o nosso governador do Dino foi muito sensível a essa região. Eu não posso deixar de registrar e aqui trago o abraço do governador Flávio Dino a todos vocês. Ele gosta muito dessa região. O povo dessa região é grato ao povo dessa região que me deu 60% dos votos nas duas eleições, em 2014 e em 2018. E agora o governador Flávio Dino está com 70% de avaliação. O melhor governador do Brasil. Mas como eu estava falando, eu lembro que há dois anos atrás, tanto o Farinho e o Paé, a Ana do Gás, como o Biné, que estiveram no nosso gabinete, foram ocupados o Flávio Dino, pedindo para recuperar essa estrada de Miranorte até aqui e até São José do Brasil. estrada essas que a gente tirava quase duas horas de lá para cá para chegar aqui, cortando o pneu. E aí, hoje eu tive a oportunidade já de visitar essa estrada e o Farinho e o Paé, mais sabido do que o Biné, ainda ganhou a iluminação na entrada. Mas, Ana, eu quero te dizer, se não veio a iluminação aqui na época do Biné, venha agora com você, com você. O nosso futuro prefeito. Portanto, eu fico de perceber que a estrada está uma maravilha. E isso me dá muita alegria. E a gente vê que o esforço da deputada, do Biné e todo esse grupo que pediu, hoje estamos vindo em uma bela da estrada. conversando há pouco com o Biné e disse, Biné, quantos quilômetros de asfalto foi feito aqui no município de Joselândia? Aí ele fez uma conta rápida, ele disse, mais de 10 quilômetros de asfalto. E, Biné, não vai ficar só nisso, Laércio. Nós vamos asfaltar muito mais. A partir de janeiro do ano que vem, você já está com o diploma na mão e pode me visitar, você e a Ana do Gás. E nós vamos fazer... Saem daqui tranquilos, vendo que vocês só perdem a eleição para vocês mesmos. Basta administrar, porque no coração do povo, na vibração, na vibração do povo, a eleição já está ganha. Mais eleição não se ganha em casa, tem que ir nas casas, trabalhar, Gerson, de casa em casa. Prestando conta do que foi feito, e Ornelio, cadê Ornelio, está aí? Ornelio está ali, ele gosta de ficar no fundo, nos bastidores. É também candidato, é candidato lá em São Antônio do Lopes, vai ganhar a eleição, com certeza. Ornelio está ali, lembra mais o que foi feito? Ele foi recuperado, uma escola aqui, que há muito tempo esperava com a recuperação. Foi feito alguns postos artesianos que nós estamos acabando com o problema de água aqui na sede. Eu digo que, né? Laércio, eu não quero saber do que foi feito. Isso aí já foi uma conquista. Da hora pra frente, minha gente, nós vamos discutir o que vai ser feito pelo governo do Estado a partir do ano. Quando eu trago aqui o abraço do governador Cazadino, pelo carinho que ele tem aqui por vocês, eu nunca esqueço. Ornelio, em 2014, nós chegamos aqui em Joselã. Foi uma eleição totalmente diferente. O candidato que estava disputando com a gente era o filho do Lobão Adinho. Eles tinham 200 prefeitos. Não é essa? Olha aí, nós tínhamos 17 prefeitos. Eu lembro como se fosse hoje. Nós chegamos ali de helicóptero. E quando eu olhei a cidade, era uma hora da tarde. Horário ruim de fazer com isso. Quando a gente sobrevoou, eu digo, Flávio, não vai dar ninguém nesse comício. Aí ele disse pra mim, Brandão, tenha fé. Flávio que é um homem de muita fé. Tenha fé que Deus proverá. Eu sei que na hora que esse helicóptero deu a segunda rodada na cidade, parecia aquele monte de formiguinha saindo dentro das casas e foram ali pra frente, acho que era o mercado. Com sol quente. A prefeitura, né? Rapaz, uma loucura. Uma hora da tarde. E quando eu pensei que não estava desse jeito, eu digo, meu Deus, isso só pode ser vontade do povo. É vontade do Deus. E por isso, minha gente, é que eu acredito nisso. Eu vi naquele momento que a gente não tinha prefeito, não tinha liderança do nosso lado, mas o povo queria. E a voz do povo é a voz de... Eu vejo esse momento de renovação, de alegria. O Laércio passou esses anos todos na escola do Biné. O Biné, um bom gestor, sempre muito jeitoso, competente, articulado, e estava lá ao seu lado. O Laércio aprendendo, articulando. E digo mais, se o Biné foi bom, o Laércio vai ser ainda melhor. Porque... E tem mais. Além disso, Laércio, vocês sabem que eu, em 2006, fui deputado federal por dois mandatos. Eu comecei minha vida política, gente, como secretário de meio ambiente. Depois, fui secretário de articulação política. Depois, fui secretário-chefe de gabinete do governador. Depois, fui secretário-chefe da Casa Civil. Secretário que coordena todas as secretarias. Depois, fui deputado federal por dois mandatos. E não esqueço que sou devendor desse povo. Não só na eleição de 2006, que fui apoiado aqui pela família do Biné, dona Dilma, e deram uma das maiores votações aqui em Jerusalém. Importante, sou muito grato. Tive mandato de deputado federal. Fui deputado por duas vezes. Depois, fui vice-governador por duas vezes. E nesse período, minha gente, sempre Jerusalém me deu a resposta. O ponto, se o governador Flávio Gino já pagou essa conta, cabe a mim continuar pagando essa conta para o povo de Jerusalém, que tanto me acolheu, que tanto me abraçou. Sou devendor desse povo. Tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando pela cidade. Mas, minha gente, de 30 anos, Gerson e Laércio, Ana do Gás, Orléans, 30 anos de vida pública. Essa é a minha história. Uma história transparente. De 30 anos de vida pública, vocês sabem qual é o maior legado que eu tenho? O meu maior legado, gente, é que eu não respondo a um processo, eu não tenho uma coordenação, eu não tenho nenhum problema na justiça. Sou ficha limpíssima. Então, esse é o meu legado. E agora, o meu compromisso, para finalizar minhas palavras e deixar vocês tranquilos, vou entregar a campanha na mão de vocês. O compromisso meu é um só. Ganha eleição que a gente vai ajudar a Joselândia a ser uma. Eu não poderia deixar de agradecer.